Olá, quem passar pelo hall de entrada da reitoria da Unesp vai poder contemplar a exposição Naif no acervo FAAC. As telas são dos artistas brasileiros Valdomiro de Deus, Marcos Oliveira, Amon de Deus, Josinaldo, Gracietti, Carlos Erglotz e Lourdes de Deus. A arte Naif é caracterizada pelo inusitado, pelo intuitivo e pelo original. Não há apego a formas acadêmicas e as teorias das cores. A curadoria das professoras doutoras Joedi Bamonte e Eliane Serrano. As telas ficam expostas de 4 a 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A reitoria fica na rua Quirino de Andrade, 215, em São Paulo. Continue ligado na nossa programação. Legenda Adriana Zanotto